E aí pessoal, beleza? Brans Rezende mais uma vez. Pessoal, estamos aqui na obra do Setsu. Vou mostrar para vocês uma dica que é aumento de rodapé. Como que você faz um rodapé maior do que a peça? É isso aqui que o Israel está fazendo. Está vendo aqui? Quando você tira o rodapé do meio da peça, ela fica maior do que a extensão do piso normal. Por que a gente está tirando esse rodapé? É para ele ficar maior. A gente vai usar esse rodapé aqui, galera. Nessa quina aqui, essa quina aqui que vocês estão vendo, vem o rodapé de lá e vem o rodapé daqui. Esse rodapé morreria aqui. Só que a quina da parede está aqui. Então a gente vai avançar esse rodapé um pouco mais aqui. Dá o 45. E aqui a gente vai dar uma junta falsa. Vai ficar uma peça só. Vai ficar uma peça só de rodapé. Uma peça só de rodapé um pouco maior com uma junta falsa. É por isso que o Israel está fazendo essa marcação aqui. Ele vai tirar uma peça do centro da peça. Na medida, na largura do rodapé. Ele vai tirar uma peça maior. Tirar aquela ponta. Tirar essa ponta. Polir. Depois a gente vai pegar, marcar aquela peça que vocês viram lá. Tirar de uma única peça só esse rodapé aqui. Beleza? A gente vai usar para cortar a nossa Master Pium. Aí você tem que cortar exatamente no risco que foi feito. Aí pessoal, o resultado é esse. Essa peça aqui é a peça original de rodapé. Que é esse rodapé que está sendo assentado aqui. Está vendo? Isso aqui é a extensão da peça. Isso aqui é erretífica de fábrica. Isso aqui é erretífica de fábrica. Quando você faz um rodapé do meio da peça, você alonga ele. Aqui, esse rodapé vai vir aqui. A gente vai cortar aqui. Esse rodapé fica bem maior. Fica mais de um palmo maior. Aí você consegue fazer os ajustes que você precisa. Aqui, por exemplo, a gente precisa de um rodapé maior. Está vendo? Precisa de um rodapé bem maior para ele chegar na quina da parede aqui. Aí a gente consegue alongar ele aqui. Faz o 45 na quina da parede. E aqui a gente faz uma juntinha falsa no próprio piso. Encosta um, encosta outro. Fica show de bola. O acabamento com o lixo brilho dado. Olha. Show de bola, pessoal. Alto padrão exige acabamento 100%. Então, para isso, a gente usa as ferramentas certas, os insumos certos. A gente corta, dá acabamento com o lixo brilho d'água. Aqui na 45, tudo com acabamento lixa ou com rebolo. Cortes medidos milimetricamente, cortado perfeitamente. Você viu nos banheiros todos os cortes feitos certinho. Então, é isso aí, pessoal. Todas essas práticas profissionais estão no cursoazulegista.com.br Você quer aprender tudo o que a gente está fazendo nessa obra, em todas as obras do Azulegista? Nessa obra aqui, o Israel está praticamente fazendo a obra toda. Eu estou resolvendo outras coisas, outras questões. Tem muitas coisas envolvidas aí em ter um canal, em ter redes sociais ativas. Então, eu deleguei essa obra para o Israel fazer. Estou mais na administração mesmo. Estou passando todas as dicas, marcando todos os pontos, onde vai começar o piso, tudo certinho. Mas o Israel está tocando aqui. Está 100% o trabalho dele. E depois dessa obra aqui, pessoal, a gente vai para uma obra monstro. Vamos voltar para o Quinta do Golfo de novo. Em parceria com uma das lojas que a gente tem... Em parceria com uma das lojas que a gente tem em parceria aqui no Preto. Indicou a gente para uma mega obra gigante. Vou mostrar para vocês semana que vem. Vou lá visitar a obra. Vocês vão ver a obra que a gente pegou por meio de parcerias. E parcerias também fazem parte do curso Asolegista. Nós temos duas aulas explicando como fazer parcerias com lojistas para eles indicarem serviço para vocês. Quer aprender tudo sobre acabamento? Mais as técnicas de marketing pessoal, marketing digital e tudo mais para você alavancar a sua carreira como Asolegista? O curso Asolegista está aí para isso, para te ajudar. Entra aí e se inscreve. Beleza, galera? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, deixe seus comentários novos comentários no meu papel. Valeu, galera. Um abraço. Fui!